... mais destaques da nossa previsão do tempo aqui em Santa Catarina. Oi, Camila, gostou? Gostei, adorei ver elas assim, curtindo esse domingo que foi bem bonito e ensolarado. E tô de volta pra dar aqueles recadinhos, né, pro pessoal de casa que ainda tá se preparando pra sair. E primeiro eu começo conversando com o pessoal do sul de Santa Catarina. Porque hoje e amanhã tem uma condição um pouquinho diferente do restante do estado pra lá. O vento deve ser um pouco mais intenso. As rajadas, somente nas áreas do sul do estado, podem atingir até 45 km por hora. Esse vento um pouco mais intenso pede um pouco de atenção, mas não devemos ter registros de grandes transtornos. Fica aí o meu aviso. O dia vai ser de céu bastante nublado, aí sim, isso pra todo o estado. Eu destaco que com essa forte presença de nuvens, temos um favorecimento pro risco de chuvisco ou uma chuva até um pouquinho fraca, umas gotinhas um pouco mais intensas em alguns momentos nessas áreas aqui. Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e o nosso litoral norte e norte de Santa Catarina. No restante do estado, aí a gente tem aquela dança entre sol e algumas nuvens. E eu destaco a presença bem significativa do sol aqui nas áreas do oeste e extremo oeste. As temperaturas hoje já começam a ensaiar um certo aumento. Então, a partir dessa terça, vai ir aumentando a marca nos termômetros durante a tarde cerca de 2 graus. Floripa hoje 19, mesma temperatura de Itajaí e Blumenau. Criciúma 23, mesma máxima prevista pra caçador. Joaçaba deve ser um dos pontos mais quentes, com 25 graus. A semana vai ficar sem muita mudança ao longo dos dias. Isso porque aquele sistema que chegou lá no final da semana passada, a alta pressão continua conosco. Ela está no mar e faz com que tenhamos essa forte presença da nebulosidade e a chance de chuvisco na faixa leste. Por isso, amanhã é uma reprise, pessoal. Seu nublado, Grande Florianópolis, Norte do estado e Baixo Vale, com chance daquele chuvisco isolado. Eu destaco nessas regiões até mesmo uma sensação um pouquinho abafada, porque as temperaturas tendem a subir e a umidade fica elevada. No restante do estado, temos a presença de sol com variação de nuvens. Temperaturas em elevação, então 22 de máxima pra Itajaí, 22 também pra Floripa. Joinville permanece com seus 23, Blumenau 21, Criciúma 24, Joaçaba já tem ali uma marca de 26 graus. Pra fechar a semana, quinta-feira chega com o destaque, principalmente na madrugada e no amanhecer, para a formação de nevoeiros. Nesses pontos, eu destaco principalmente pra essa questão dos nevoeiros, que devem aparecer da serra até o litoral. E há até mesmo um outro tipo, não só aquele de amanhecer quando a gente tá com tempo seco. O nevoeiro marítimo também pode dar as caras. E isso pode impactar a operação dos portos de Santa Catarina na quinta. Na sexta-feira, aí a gente vai sentir com mais intensidade essa elevação nas temperaturas, que tá indo devagarinho, de dois em dois, chegando a 26 graus em boa parte do estado. Como ainda vamos ter uma forte presença das nuvens, essa elevação nos termômetros pode deixar aquela sensação um pouquinho abafada. Por enquanto é isso, Lucas. Uma semana muito tranquila, depois de tantas emoções que nós vivemos. Estamos aí com uma semana de chuva por uma parte do estado. Enquanto o pessoal do oeste olha pra gente e ri um pouquinho. Eles que estão aproveitando o sol. Perfeito, Camila. Bom dia pra você. Te esperamos amanhã. Até amanhã.